Temos que nos ajudar uns aos outros e, como temos possibilidades, achámos que era nosso dever e nossa obrigação de ajudar os peregrinos. Estamos contentes, apesar de todo o trabalho, de toda esta movimentação, esta alteração das nossas vidas, estamos muito felizes de todos terem vindo. Trocamos aqui as nossas vivências, as nossas ideias, a nossa fé. Ontem acabámos por rezar as laudes aqui todos juntos, o que foi ótimo. É muito enriquecedor, é ótimo. Era bom que eles pudessem estar um bocadinho mais disponíveis, para conversarmos mais, mas aproveitamos o que podemos. As casas de acogida são maravilhosas, porque nos estão tratando com muito carinho, mas muito cansados, são dias muito intensos e tudo isso é uma grande alegria. Nós somos seis cá em casa, o espaço não é assim tão grande, mas há sempre espaço para mais gente e oferecemos um bocadinho por isso. Acho que temos de ter um bocadinho de solidários e é um bocadinho diferente. Acho que foi também uma maneira de trazermos a jornada cá para casa, porque com um bebê de seis meses não sabíamos bem o que é que íamos conseguir fazer e assim, pronto, para eles também viverem isso um bocadinho mais perto. A Emília e a Helena disseram que tinham de chegar ao fim da semana a saber algumas coisas básicas portuguesas e aqui em casa também temos esse objetivo com todos. Muito agradecido por a acogida que temos tenido, tanto no povo como esta maravilhosa família. Não sabemos como agradecerlo, não há maneira de agradecer tudo isto. Esta acogida nos sentimos como se estupinamos em casa. O que nos une é único, deixa o coração cheio. Tínhamos sempre como objetivo poder receber alguém em casa, nem que fosse no âmbito de um Erasmus e as jornadas em Lisboa foram a maior oportunidade para conseguirmos realizar este que era um sonho de ter alguém em casa de outra cultura e poder proporcionar também a nossa experiência, as nossas vivências enquanto família e em simultâneo receber e beber um bocadinho daquilo que são as outras culturas também. Este intercâmbio eu acho que é fundamental para nós enquanto pessoas, enquanto adultos e poder também mostrar aos nossos filhos que há mais para lá daquilo que é a nossa bolha de dia a dia. Poder-lhes mostrar que há pessoas que pensam como nós, que vivem como nós, que apesar de não partilharmos a mesma língua que conseguimos, de repente aqui em casa, entre cinco línguas diferentes, conseguimos, na verdade, comunicar muito bem. Neste caso temos três espanholas em casa e apesar de não passarmos tanto tempo como que queríamos estar com elas, é muito chiro. Uma grande surpresa porque não nos imaginávamos a acogida que temos tenido e a família, por menos a que nos ha tocado de primeira mão, pode dizer que é maravilhosa, nos han acogido super bem e estamos muito contentas, a verdade, que graças a todo o povo está sendo uma experiência ainda melhor.